Música Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Palavra, lavra de Deus, palavra arrebento novo Plantada no chão da vida, liberta e salva meu povo Música Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Palavra, lavra de Deus, palavra arrebento novo Plantada no chão da vida, liberta e salva meu povo Música Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Fala aqui Senhor, estou aqui Senhor, pois tu és nosso libertador Música 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 Música